O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e o Senhor te dê shalom, que ele te dê paz, te dê abundância, multiplicação, provisão, cura, saúde, plenitude, completo, abundante, mais do que o necessário. 2022 para a glória de Jesus, abundantemente ativado no espiritual, no profético, no evangelístico, na saúde, na libertação, na cura, na provisão financeira, na unidade. Te abençoe com unidade familiar, unidade ministerial, uma só linguagem, uma só visão, um só coração, um só espírito, toda alma dupla, toda alma doble, caia por terra agora. Um só coração, uma só disposição mental, toda inconstância, toda oscilação, toda bipolaridade, caia por terra agora. Uma visão dos céus, um foco de águia, uma coragem, uma força de leão. O Senhor é contigo, seja fiel no povo, ele vai te estabelecer e te colocar sobre o muito. Não porque você precisa, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra possuem necessidade, mas porque você provou ser fiel no povo. E o Senhor te colocou sobre o mundo. Um recado para esse povo aqui, feliz 2022, em nome de Jesus. Manda um beijo para a sua turma. Recomendo você comer coxinha. Com uma coxinha em 2022. Amo vocês. E aí E aí Obrigado.